Durante uma sessão de julgamentos, a Corte Eleitoral Mineira manteve a decisão que indeferiu o registro do DRAP, Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do Partido Progressista e, consequentemente, de Ademir Alves e Manuel dos Santos Souza. Os dois foram os candidatos mais votados aos cargos de prefeito e vice nas eleições suplementares de Divisa Alegre no último dia 11. A gente fala desse assunto com o nosso repórter Fantoni Pesso. Fantoni, como é que é essa situação das eleições lá em Divisa Alegre? Saulo, a situação é que continuam os dois candidatos, o Ademir, que é o candidato que foi eleito por maioria absoluta na eleição do último dia 11 na cidade de Divisa Alegre, continua impedido de ser diplomado e, consequentemente, tomar posse. Com isso, a prefeitura continua com o mandato interino, o mandato tampão, até que a justiça consiga fechar um processo eleitoral na cidade de Divisa Alegre com um candidato eleito. Por conta dessa decisão do Tribunal de Justiça, há a possibilidade de ser marcada outra eleição no município de Divisa Alegre. E aí vem aquelas possibilidades, Saulo. Marcar outra eleição ou dar posse ao segundo colocado. Há possibilidade de recurso ainda por parte da chapa que foi vencedora. O fato é que, por enquanto, a cidade de Divisa Alegre fica sob a responsabilidade de um mandato, de uma pessoa, um interino, até que seja decidida essa situação. Então, são várias as possibilidades. A gente continua acompanhando esse processo. Lembrando que, em 2020, uma candidata venceu a eleição, ficou no cargo, mas ela teve a diplomação dela cassada, a eleição dela cancelada. Por quê? Por conta de irregularidades. Então, é um processo na cidade de Divisa Alegre que chama atenção. É curioso, é difícil ver um município de Minas Gerais, no tempo recente, que tenha tantos problemas durante o período eleitoral. E o que chama atenção é a necessidade de que os candidatos tenham mais cuidado na estruturação das chapas, ou na documentação, na tramitação do processo eleitoral, para que, realmente, a cidade de Divisa Alegre tenha uma eleição, seja eleito um candidato e possa administrar o município. E nós vamos continuar o acompanhamento. Cabe recurso de quem perdeu, cabe recurso de quem espera ser empossado. Então, tudo isso aí, nós vamos tentar clarear essa situação nos próximos dias. Saulo. Ok, Fantoni. Obrigado pelas suas informações. Como o Fantoni disse, e a cidade fica sem prefeito? Não. O presidente da Câmara Municipal de Divisa Alegre, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, está como prefeito interino na cidade. Prefeito interino na cidade, até que a situação seja resolvida. Divisa Alegre, que é a última cidade de Minas Gerais na BR-116, que faz divisa ali com a Bahia, que já fica no Vale do Jequitionha, né? A última cidade daqui de governador Valadares até lá. São quase 400 quilômetros. Já estive em Divisa Alegre passando uma vez. E a cidade continua como prefeito interino, o presidente da Câmara Municipal, até que novas eleições, eleições extemporâneas ou eleições suplementares sejam marcadas novamente nesta cidade do Vale do Jequitionha.